Esse é o GTS, o mais briga de São Paulo Tipo marionete, olha só como se embrasa Tipo marionete, olha só como se embrasa Os moleque mexendo o ombrinho E as meninas jogando, 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 jogando a raba Os moleque mexendo o ombrinho E as meninas jogando a raba O passinho do maloca geral fica embrasado No passinho do maloca geral fica embrasado Uma mão copa com gelo e a outra dedinho pro alto Uma mão copa com gelo e a outra dedinho pro alto Uma mão copa com gelo e a outra dedinho pro alto Uma mão copa com gelo e a outra dedinho pro alto Esse ritmo envolvente deixa geral embrasado Esse ritmo envolvente deixa geral embrasado É só jogar o ombrinho e o dentinho pro alto É só jogar o ombrinho e o dentinho pro alto Só jogar o ombrinho e o dentinho pro alto Esse é o DJDS, o mais briga de São Paulo Esse é o DJDS, o mais briga de São Paulo Um moleque zica, no baile o mais procurado 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 Esse é o DJDS, o mais briga de São Paulo Tipo marionete, olha só como se embrasa Tipo marionete, olha só como se embrasa Os moleque mexendo o ombrinho E as meninas jogando, 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 jogando a raba Os moleque mexendo o ombrinho E as meninas jogando a raba No passinho do maloca geral fica embrasado No passinho do maloca geral fica embrasado Uma mão copa com gelia, outra dedinho pro alto Uma mão copa com gelia, outra dedinho pro alto Uma mão copa com gelia, outra dedinho pro alto Esse ritmo envolvente deixa girar o embrasado Esse ritmo envolvente deixa girar o embrasado Esse é o DJDS, o mais briga de São Paulo Esse é o DJDS, o mais briga de São Paulo Um moleque zica no baile mais procurado 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 Funk, pra mim você é o mais pica danado.